CAPÍTULO 10 E, levantando-se dali, foi para os termos da Judeia, além do Jordão, e a multidão se reuniu em torno dele e tornou a ensiná-los, como tinha por costume. E, aproximando-se dele, os fariseus, perguntaram-lhe, tentando-o, — É lícito ao homem repudiar a sua mulher? Mas ele, respondendo, disse-lhes, — Que vos mandou Moisés? E eles disseram, — Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar? E Jesus, respondendo, disse-lhes, — Pela dureza dos vossos corações, vos deixou ele escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher. E serão os dois uma só carne, e assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus a juntou não o separa o homem. E em casa tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disto mesmo. E ele lhes disse, — Qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E, se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, adultera. E traziam-lhe meninos para que lhes tocasse. Mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes, — Deixai vir os meninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. E, tomando-os nos seus braços e impondo-lhes as mãos, os abençoou. E, pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou, — Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse, — Porque me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém. Honra a teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo-lhe, disse, — Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse, — Falta-te uma coisa. Vai, venda tudo quanto tens, e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem, e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos, — Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas! E os discípulos se admiraram destas suas palavras. Mas Jesus, tornando-o a falar, disse-lhes, — Filhos, quão difícil é, para os que confiam nas riquezas, entrar no reino de Deus! É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus! E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si, — Quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse, — Para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis! E Pedro começou a dizer-lhe, — Eis que nós tudo deixámos e te seguimos! E Jesus, respondendo, disse, — Em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho. Que não receba cem vezes tanto, já neste tempo, em casas, e irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Porém muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. E iam no caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante deles, e eles maravilhavam-se, e seguiam-no, atemorizados. E tornando a tomar consigo os doze, começou a dizer-lhes as coisas que lhe deviam sobreviver, dizendo, — Eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes, e aos escrivas, e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios. E o escarnecerão, e açoitarão, e cuspirão nele, e o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. E aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo, — Mestre, queríamos que nos fizesses o que pedirmos. Ele lhes disse, — Que quereis que vos faça? E eles lhe disseram, — Concebe-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita, e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse, — Não sabeis o que pedis? Podeis vós beber o cálice que eu bebo, e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? E eles lhe disseram, — Podemos. Jesus, porém, disse-lhes, — Em verdade vós bebereis o cálice que eu beber, e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita, ou à minha esquerda, não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. E os dez, tendo ouvido isto, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes, — Sabeis que os que julgam ser príncipes das gentes, delas se assinureiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande será vosso serviçal, e qualquer que de entre vós quiser ser o primeiro será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó, com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho mendigando. E, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, — Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim! E muitos o repreendiam, para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais, — Filho de Davi, tem misericórdia de mim! E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe, — Tem bom ânimo? Levanta-te, que ele te chama! E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe, — Que queres que te faça? E o cego lhe disse, — Mestre, que eu tenha vista! E Jesus lhe disse, — Vai, a tua fé te salvou! E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho.